E olha, hoje é dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Em Presidente Prudente será realizada uma audiência pública para discutir o tratamento para leishmaniose. O evento será na Câmara Municipal, onde está o repórter Rubens Nakato, que conversa com a gente. Nakato, boa tarde para você. Quem vai participar dessa audiência hoje? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, estarão presentes aqui na Câmara, no Plenário da Câmara, o Ministério Público, Defensoria Pública, ONGs de defesa dos animais, representantes dessas ONGs, também a OAB e vários representantes da sociedade civil para debater tratamento, mas também a prevenção contra a leishmaniose. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o André, que é médico veterinário e também advogado. Vai ministrar uma palestra nessa audiência pública sobre essas questões aí, André. Primeiro falar. A gente ouve tanto em falar em tratamento para a leishmaniose, já a lei específica para isso, mas que ainda não é tão acessível pelo valor, né? Tem como minimizar isso? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde. Não funciona. Tem vários tratamentos diferentes. Apesar da existência da lei, hoje já existe, vigendo aqui para o estado de São Paulo e para o Mato Grosso do Sul, uma decisão liminar desde 2015, que permite o tratamento com qualquer tipo de droga. Então, hoje, a eutanásia é medida extrema e quem decide sobre a eutanásia ou não é o proprietário e ele tem a opção de tratar não só com o medicamento oficial liberado pelo governo, mas com os demais medicamentos, dependendo, obviamente, da avaliação do médico veterinário. Há em debate também as medidas para prevenção, né? O que vai ser falado sobre isso? É, justamente. Existem muitos conceitos erróneos ou falhos na questão da leishmaniose. Por exemplo, a leishmaniose é uma DST, ela é uma doença sexualmente transmissível, tanto no ser humano como nos cães. E nos cães ela é uma forma importante de transmissão. Então, a gente preconiza como uma forma de controle efetível da leishmaniose, canina, dentre outras zoonoses, uma política constante, preventiva de castração de animais. Então, junto com o tratamento, a castração de animais e o uso também de repelentes, certamente ajudaria a controlar esse surto que a gente está tendo de leishmaniose, epidemina, na verdade, por todo o Brasil. Tá certo, André. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Esse debate, ele acontece aqui na Câmara hoje, essa audiência pública, a partir das 7 da noite. E é uma forma aí urgente também, né, de se discutir sobre isso, justamente já por conta dessa lei aprovada, como o André disse, em 2015. Aqui em Prudente, a gente tem aí quase 300 casos de leishmaniose canina e aí dois casos registrados também já em humanos. Casa grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pela participação, pelas informações. Uma boa tarde pra você.